E aí pessoal beleza? Isso aqui é um som da Senp Toshiba, é o modelo SX26, que é o Bombox dos anos 80, 90, né? Esse aparelho, como vocês podem ver, está em péssimo estado, aqui está até faltando o alto-falante, é um aparelho muito raro de achar hoje, e aqui eu vou fazer um trabalho de restauração, e acompanha o vídeo aí que a gente vai ver como que vai ser o resultado desse som. Vamos ver se eu consigo ressuscitar ele. Eu já desmontei as caixas de som. Vocês podem ver, fica bem sujo. Falando que tem um rascado aqui, com certeza são as baratas que fizeram a festa. A placa dele, a placa dele está novinha. E os Knobbs aqui da parte do equalizador estão ressecados. Com certeza tomou um som. Falta um somador. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui nessas peças. O outro, a caixa principal, já lavei ela. Daqui a pouco a gente volta aí com o andamento aqui da restauração. Tchau. Tchau.